Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira, no TVE Esportes, você confere melhores jogadores do estádio disputarem em portão a segunda etapa do estadual de ping-pong. Aqui no estúdio, vamos falar do Regional Sul de Golbol, com a presença de Alex Elente, dono de duas medalhas olímpicas. Tem ainda a CBF, goleia força, fora de casa, e mantém a vice-liderança da Liga Nacional. Tem ainda a Guilherme Todo, garantindo vitória do Florente Brasileiro. TVE Esportes está no ar. Muito bem! No programa de hoje, a gente vai destacar agora o Golbol, esporte paralímpico, que mistura técnica, tática, velocidade e força. A modalidade foi criada na Europa logo após a Segunda Guerra Mundial como forma de reabilitação para veteranos que perderam a visão durante o conflito. As partidas têm dois tempos de 12 minutos com três de intervalo, e os times contam com três jogadores titulares e três reservas. Numa quadra com 18 metros de comprimento e nove de largura, o objetivo das equipes é colocar a bola no fundo da goleira adversária. Os arremessos devem ser rasteiros e tocar pelo menos uma vez em áreas obrigatórias. O Golbol entrou para o programa das Paralimpíadas nos Jogos de Toronto em 1976. Ao Brasil, o esporte chegou na metade dos anos 80. A nossa estreia em Paralimpíadas foi em 2008, em Pequim. Quatro anos depois, o time masculino já faturava uma medalha de prata em Londres. Em 2016, em casa, nova medalha, agora de bronze. Até que no ano passado, nos Jogos de Tóquio, veio o inédito ouro. Muito bem. Bom, no último final de semana ocorreram as finais do Regional Sul de Golbol e foi em Londrina, no Paraná. E tinha time gaúcho em quadra. A Acergues, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Para conversarmos sobre a participação da equipe, a gente está recebendo aqui no TV Esportes, Alex Selente, diretor da Acergues também, que foi medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012 e bronze no Rio de Janeiro. E a Letícia Severo, ali esquerdo da equipe feminina da Acergues. Bom dia, obrigado pela gentileza de subir aqui o morro, conversar um pouquinho com a gente sobre a competição. E eu queria que, primeiramente, o Alex falasse um pouco da avaliação. Avaliaste aí, como é que tu avalias aí a participação da Acergues nesse regional, Alex? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. A Acergues começou a treinar em fevereiro, fim de fevereiro, meados de março. E as meninas, as nossas atletas, se saíram muito bem lá, garantindo a final. No sábado, às 14 horas, competiram ali contra o time de Laguna Santa Catarina. E conseguimos aí, com esse resultado, garantir a vaga para a Série B da modalidade brasileira, que vai acontecer em novembro, lá em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico. Os atletas masculinos não conseguiam avançar adiante. Infelizmente, ficamos pelo caminho, perdemos aí a medalha de bronze, que também viria junto com a vaga para a Série B. Mas o masculino também tem outras competições. Não vai ficar o ano vazio. Nós temos aqui a Copa Sul de GolBol, que vai preencher o nosso calendário aí, a partir de agosto. Esse é um pouquinho do calendário da Acergues aí, do GolBol desse ano. Já que tu já falaste da equipe feminina, eu vou pedir que tu passe um pouquinho o microfone ali para a Letícia. Claro. Letícia, que é a ala esquerda da equipe feminina. Letícia, tudo bem? Obrigado por falar com a gente aqui um pouquinho. Letícia, justamente, como é que foi esse segundo lugar? Como é que foi também o treinamento? Como é que tu avaliaste justamente a competição? Conta um pouquinho para a gente. Então, como o Alex disse, boa tarde em primeiro lugar. Nós começamos os treinos nos meados de março ali. E nós tivemos uma técnica nova, a gente teve essa transição. Então, a gente também trouxe algumas atletas novas que se inseriram nesse ano nas competições. Então, a gente teve uma avaliação bem gratificante. Teve bastante evolução de atletas de outras cidades que contribuíram muito. E a gente teve uma participação bem efetiva, eu acredito, porque a gente ficou com a medalha de prata, competindo contra uma equipe forte. Então, eu avalio que foi bem produtivo e garantimos essa vaga, que era o nosso propósito. Muito show. Quanto tempo já tu jogas goalball, Letícia? Nossa, deixa eu ver assim. De início, a gente começa a participar recreativamente. Então, acho que... Deixa eu ver, Alex, me ajuda no cálculo. Na nossa adolescência, começou com 15 anos. É, 15 anos em média. 15 anos, show. Então, já faz um tempinho. É, então a gente tem esse envolvimento aí com a modalidade e foi muito gratificante essa conquista. Legal. Vou falar, agora pedi para falar um pouquinho com o Alex. Como é que, Alex, como funciona assim, no caso, a rotina de treinos, tanto da equipe masculina quanto da feminina? Como é que é o trabalho também de estrutura da própria Acergis para, justamente, vocês poderem realizar e as disputas de campeonatos, justamente, como esse regional e até mesmo a Série B das meninas? Bom, hoje a Acergis não tem uma estrutura própria, né? A gente depende muito da estrutura de terceiros. Hoje a gente está treinando lá no Centro Esportivo São Luís, em Canoas, cedido pela Prefeitura de Canoas, uma parceria com a Prefeitura de lá. Treinamos ao sábado lá. E treinamos aqui na Escola Eliseu Paglioli, o ginásio da Escola Municipal, que também cedeu ali o ginásio às terças e quintas à noite para nós treinarmos as duas modalidades, as duas categorias, masculina e feminina de golbol. Também nessas mesmas estruturas nós temos o nosso futsal, que eu queria até, peço permissão para destacar aí, que uma semana antes também teve a competição deles, futebol de sério. Isso, futebol cinco, né? É, e futebol cinco, que conseguiram a vaga para a Série A. Atingiram o objetivo, não medalharam, mas atingiram o objetivo de buscar aí a classificação para a Série A do campeonato. Pois é, né? Foi uma... Claro, a Agafu, que também acabou... A Agafu foi campeã, né? Foi campeã, tudo mais. Parabéns para eles, nossos colegas, nossos amigos aqui, de Canoas. Isso, justamente. Mas também tem esse trabalho do futebol cinco da Sergis, né? Que é importante se alientar. E como é que também está sendo a estrutura para o futebol cinco da Sergis? Como é que tu pode falar um pouquinho do futebol cinco para a gente? É, o futebol cinco começou a treinar também, meados de fevereiro. Esse foi o treino, começamos o treinamento um pouco antes. E já temos atletas mais novos lá, né? Estamos fazendo uma transição bacana, né? Uma mescla de atletas mais antigos com atletas novos. E está dando certo. A gente tem condições grandes aí de chegar no brasileiro, agora a Série A, e atingir um bom resultado. Eu acho que a gente espera, sim, ficar entre os quatro primeiros lá. É uma meta ousada, mas eu acredito muito nessa equipe. E com a estrutura agora, nessas quadras que a gente está treinando, três vezes, eu acho que vai dar para buscar esse resultado. Muito bem. E justamente, né, angarear atletas, assim como a Letícia também, né, que é de times de formação, se formando também atletas para seleções, para a própria Sérgis, isso também é importante salientar, né, Alex? Exatamente, né, porque o momento que a gente fomenta aí no Estado todas as modalidades, a gente tem que trabalhar em conjunto aí com as escolas, com as associações, para trazer esses atletas, né, os interessados, para vir treinar com a gente, que vem conhecer as modalidades e aí, se quiser, né, futuramente, se tornar atleta, né? Sem dúvida. Eu quero agradecer muito a gentileza aqui, a Letícia Severo, a lá esquerda da equipe feminina da Sérgis, muito obrigado. Letícia, quero agradecer também ao Alex Selente, que é diretor da Sérgis, pela gentileza com a gente aqui, tá bom? Obrigado por vocês terem subido o morro, conversar um pouquinho sobre o trabalho da Sérgis e parabéns mais uma vez, tá bom? Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade e um abraço. Um abraço, obrigado. Bom, agora é hora de falar de Liga Nacional de Futsal. A ACBF goleia fora de casa e mantém a perseguição ao líder Magnus. A equipe de Carlos Barbosa venceu de virada o Campo Mourão, no Paraná, por 4 a 1. Os gols gaúchos foram marcados todos no segundo tempo. O time da casa fez seu único gol no primeiro tempo e ficou nisso. Na etapa final, a ACBF foi para cima e fez quatro gols com Pedro Rey, Johnny, Joe e o goleiro Pedro. O Clube da Serra manteve a vice-liderança da Liga com 23 pontos, 3 atrás do Magnus de São Paulo. A rodada iniciou para os gaúchos na sexta-feira. A Açoeva confirmou a boa fase e venceu fora de casa por 4 a 3 o Joaçaba. Com menos de 10 minutos, a vantagem era de 2 a 0 para os gaúchos. Primeiro, Léo Borges. Depois, Gui ampliou. O time catarinense conseguiu empatar. O gol da vitória foi marcado por Boni no minuto final. No domingo, em Erechim, o Atlântico derrotou o Cascavel por 4 a 3 num jogo muito equilibrado. Rick abriu o marcador para os donos da casa. Os visitantes empataram, mas Grilo recuperou a vantagem. Serginho marcou e fez 3 a 2. Cascavel empatou pela terceira vez. Daí, foi a vez de Chaque fazer o dele e fechar o placar em 4 a 3. E no Veloparque, o fim de semana foi de velocidade e muitos pegas nas corridas das principais categorias gaúchas de automobilismo. Na Superturismo, vitória da Lamborghini nº 8, pilotada pelo trio Arthur Calef, Rafael Biancini e Fernando Poeta. Com 38 carros no grid, não faltaram pegas e muitas disputas ao longo das duas horas de prova. No final, o primeiro carro a ver a bandeira quadriculada foi a Lamborghini 99 de Rodrigo Lemk e Júlio Martini, que, no entanto, foi desclassificada na vistoria técnica pós-corrida. Já na Turismo 1.4, destaque para o domínio absoluto do piloto Fabiano Cardoso, vencedor das quatro baterias da categoria com o seu Fiat Mobi. No programa do Veloparque, também houve disputas na Copa Classic e da Fórmula 1.4. A próxima etapa dos campeonatos está agendada para o dia 13 de agosto, em Tarumã. Guilherme Todo vira o jogo no último duelo e garante a vitória do Florete brasileiro. A equipe foi bronze em competição no Paraguai. Foi a segunda medalha do time Brasil no Pan-Americano de Esgrima de Assunção. A primeira também, um terceiro lugar, foi conquistada pela equipe feminina de Sabre no último fim de semana. Na final do Florete masculino, a equipe formada por Henrique Marques, Heitor Chimbo, Paulo Moraes e Guilherme Todo perdia para os argentinos por 40 a 37 em três combates. Até que, na luta final, o atleta do Grêmio Náutico União impôs seu jogo, sofrendo apenas um toque do adversário. Além do pódio, a vitória por 45 a 41 de virada garantiu também uma vaga na 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago. No Florete feminino, o Brasil ficou em quarto lugar com as gaúchas Mariana Pistoia e Talia Calazans ao lado de Bia Bulcão e Rafaela Gomes. Com a vitória sobre a Colômbia por 45 a 23, as meninas chegaram às semifinais contra o Canadá. E Portão sediou, neste final de semana, a segunda etapa do Campeonato Estadual de Ping Pong Individual. O título da etapa na primeira divisão foi decidido entre João Paulo, da equipe Infopress Camisetas, e Luthiere Lima, do time Ômega. Vitória de Dinho sobre Luthi por 2x7x0, parciais de 15x11 e 14x9. Na segunda divisão do Estadual, a decisão foi entre Christian Cardoso, da Acapreni Setiras, e Damien Flores, da Ômega. Título ficou com Christian, da equipe de Portão, por 2x7x0, com 15x8 e 15x12. Para fechar as disputas, a divisão de acesso foi decidida entre Jonas Adams, o polaco, da equipe Família e Gustavo Schaefer, da Vila de Oto Sports. A disputa foi muito equilibrada, mas quem levou a vantagem foi polaco, com vitória por 2x0, parciais de duplo 15x13. O Estadual prossegue em Campo Bom, no dia 18 de junho, com a quinta etapa do trio. A TVE transmite, a partir de amanhã, todos os jogos do Torneio Internacional Sub-20, que acontecem entre os dias 8 e 12 de junho, em Cariacica, no Espírito Santo. O Brasil enfrenta Paraguai, Equador e Uruguai. O jogo de estreia vai ser contra o Paraguai, a partir das 8h30 da noite. O TVE Esportes de hoje está chegando ao seu final, a gente entra em contato, para entrar em contato com a gente, é só mandar aí sua sugestão de pauta, você pode mandar mensagem aí por esse endereço de e-mail, que está aí na tela. A gente volta amanhã ao meio-dia, tá bom? Tchau, tchau. A gente volta amanhã ao meio-dia, tá bom? Tchau, tchau.